Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Quero apresentar para vocês esse sobrado, ele está lindo. É um sobrado de duas suítes, aqui na cidade de Jaraguá do Sul, no bairro Três Rios do Norte. Um loteamento muito tranquilo, muito gostoso, tá? É uma região assim muito agradável, tá? Eu quero apresentar para vocês esse sobrado. Ele tem em torno de 86 metros quadrados. O acabamento dele está maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante de conhecer esse imóvel aqui, tá bom? Pessoal, iniciando aqui o nosso vídeo, nós temos vaga para dois veículos, tá? Aqui é a vaga de estacionamento. Depois, quando o cliente adquire o imóvel, tem cliente que tem a preferência depois de colocar um pergolado em estrutura metálica ou estrutura em madeira, madeira cambará, por exemplo. E acaba fazendo aqui a estrutura da garagem dele, tá? Mas aqui tem vaga de estacionamento para dois veículos. Aqui o jardim no canto lateral. As arandelas para trazer um charme também. A fachada desse imóvel, olha que coisa linda. É uma das fachadas mais bonitas. Realmente assim, ela está fantástica, tá? Ela tem esse contraste com um efeito em madeira, né? É um porcelanato com efeito em madeira. Essa tonalidade do cinza, do branco. Esse efeito que dá em madeira fica lindo, tá? Olha só. Que legal. Esse imóvel está muito bacana. Está disponível para venda. Todas as informações eu vou colocar aqui na descrição, embaixo desse vídeo, para você poder ler caso tenha interesse, tá bom? Pessoal, seja muito bem-vindo à sua casa, ao seu novo lar. Aqui, aquela integração maravilhosa dos ambientes. Piso em porcelanato, rebaixo em gesso, portas brancas. Essa escada aqui, ela está muito linda. Olha só o acabamento que foi colocado nessa escada. Um detalhe bem interessante, olha. Aqui, aquele rodapézinho, ele está embutido. Está vendo? Ali também, olha. É um diferencial enorme também dessa casa. Aqui você consegue imaginar você colocar teu painel de TV. Um sofá linear bem grande. Ponto para ar-condicionado. Uma integração aqui, total, dos espaços. Aqui embaixo, nós temos um lavabo. Sala de jantar. Olha só a parede aqui, para você colocar a tua cozinha, tá? Eu volto a repetir nos vídeos, tá? Aqui em Jaraguá do Sul, não é comum, como em outros estados, o pessoal colocar aquela bancada de mármore, né? Ou granito, para fazer ali a bancada, a pia da cozinha. Então, aqui em Jaraguá do Sul, é entregue dessa forma, porque depois o cliente, ele vem e faz a instalação dos móveis, como ele gostaria de fazer, né? Às vezes, uma torre quente, uma torre fria, uma pia um pouquinho menor, uma pia um pouquinho maior. Então, fica a critério de cada cliente, tá bom? Essa aqui é a vista. Olha só. Estou aqui na sala de jantar. Tenho vista aqui para a cozinha. Tenho vista aqui para a sala de estar. Muito bacana. Aqui nós temos uma área de lazer, assim, bacana, né? Uma churrasqueira aqui, uma área gourmet, bem bacana. Casinha de gás já fica aqui. Um quintal, um espaço bem interessante, bem considerável. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. A lavanderia, ela fica naquele ponto ali, né? Então, ali já tem os pontos para água, tubulação, para você poder colocar ali a tua máquina, tanque. Caso depois queira fazer o fechamento, tá vendo que tem a viga, dá para fazer o fechamento também. alguma estrutura em vidro, por exemplo, tá bom? Então, a casa está linda. Como eu falei para vocês, é um sobrado de 86 metros quadrados. Bom espaço. Assim, ó. Tem uma ventilação muito gostosa. E agora eu quero mostrar para vocês o piso superior, tá? Me acompanhem para vocês conhecerem, tá? Olha que bonito que está o piso, piso porcelanato. Ele tem esse efeito marmorizado. Todo imóvel está com piso porcelanato. Aqui nós temos esse vidro fixo para trazer essa iluminação. Arandela aqui na parede também. Aqui na minha esquerda, eu tenho a primeira suíte. Olha só, que legal, né? Ali você pode montar ali um guarda-roupa, fazer um close-up em L, deixar a tua cama nessa posição. Caso queira fazer algum tipo de ampliação, essa parede aqui, olha, existe a possibilidade de você fazer o recorte nela e fazer um aproveitamento, porque ali, tá vendo? Aqui tem um telhado, né? Esse telhado aqui, parte dele é laje. Então, caso o cliente, às vezes, queira fazer um prolongamento, existe a possibilidade também, tá? Muito bem. Aqui nós temos o banheiro. Nicho de fora a fora. Olha o tamanho das peças do banheiro aqui, gente. Olha só, peça inteira, tá vendo? Que peça linda, olha. Fantástico, tá? Agora a gente vai para a segunda suíte. Suíte do casal. Olha só. Tá incrível, tá? Aqui para você colocar a tua cama, o roupeiro de formato linear aqui. Aqui nós temos o banheiro. Olha só que detalhe maravilhoso. Lindo, né? Ó. O acabamento está aí espetacular. E aqui nós temos a varanda. O imóvel está fantástico, tá, pessoal? Tá lindo. Tá lindo. Acabamento de primeira linha. Realmente sim, tá? Fantástico, tá bom? Pessoal, quero agradecer a vocês por estar nos acompanhando, nos prestigiando, tá? Fico muito feliz. E bom que vocês acabam curtindo, comentando. Que Deus possa abençoar vocês, tá, pessoal? Para vocês, para vocês que estão buscando um imóvel, vocês possam conseguir conquistar. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil, às vezes a entrada pesa um pouquinho. Mas você vai encontrar ali um bom corretor que vai te auxiliar, né? Não sei aonde que você está me vendo, né? Às vezes é fora de Santa Catarina. Mas você vai conseguir encontrar uma pessoa aí que vai entender muito bem o que você está buscando. E com certeza você vai encontrar ali o lar ideal para você, tá bom? Um grande abraço. Que Deus te abençoe muito. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.